Puta merda, teve cara da lutadora no Pride, meu irmão. Crocopi era um cara bizarro, meu irmão. Bizarro, cara. Bizarro, bizarro do bizarro. Sério? Porra, olhava pra ele assim, falava, caralho, meu irmão, deve ser uma pica lutar com esse cara. É, é. Uma porra de um posterior de coxa, assim, uma bunda, velho, uma terra desse tamanho. Falei, que cível, ruim de cair, bom de boxe, e uma patada de canhota, meu irmão. É, indigesto. Eu vou te falar, olha, cara, sou fã do Fedor, né? Claro que o Fedor depois, né? Todo mundo, não adianta, cara. Sim, sim, natural. Todo mundo chega, né? Ninguém vive só de pico, é pico e vale. Agora, dois caras que eu vi no pico ali, no pico, que eu, olha assim, eu falo, porra, pra ganhar, só com a estrela, ou então, meu irmão, era o Crocopi e o Fedor. Sim. O Crocopi, no pico da carreira... Eu acho ele mais perigoso que o Fedor. Então, eles fizeram uma luta muito dura. Eu tava lá, eu vi de perto. Você viu de perto. Então, qualquer um dos dois ali podia ganhar. Foi um lutão, irmão. Mas tu vai ver como é que o Fedor saiu e como é que ele saiu. Ele saiu inteiro. O Fedor saiu mastigado. O olho preto, todo escoreado. Sim. E ele voltou no GP querendo o Fedor. O Fedor não participou do GP e ele atropelou todo mundo, irmão. Ele pegou o Vanderlei. Pra mim, aquela foi a luta mais bizarra. Pof. Uma bicuda. Antes da bicuda, já tinha magoado o olho do Vanderlei. Que eu falei, caralho, juiz diretão. E o Vanderlei era um cara tão valente, tão assustador, que os juízes foram... O médico foi parar e ele, não, 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 vou continuar, cego, cego. Aí, meu irmão, foi aquela duas bicuda na costela pra destruir a vida do malandro, que quando ele chegou a encolher, a terceira ele... Já vou assim. Falei, caralho. Uma coisa que eu gostava da shootbox, cara, que os caras realmente eram pra estar ali... Os caras eram de briga. A seleção do Rudi Maia e do Rafael Cordeiro era muito dura. Esquece, esquece. Não era por qualquer coisinha que aquela galera desistir, não. O Vanderlei, ele chegava a um ponto de... Não tinha nem instinto de preservação. Foi um side boy, né? Exato, irmão. Foi um side boy. Ele ia pra dentro, brother. Nunca vi ele hesitar. Minto. A única vez que eu acho que ele hesitou um pouquinho foi contra o Arona, na primeira luta deles. É, porque agarra, né? Isso, isso. Fora isso, o Vanderlei era louco. Agora, se for trombar murro e soco ele... Crocópio era o maior do GP dos pesados. A encarada dos dois foi bacana, né? O Crocópio, meu irmão, engraçadão. E ele com aquela cara, né? É, bro. Olhando pra cima, né? Sim. Porque o Crocópio tava vendo ele daqui, assim, né? Sim, sim. Eu vi o Crocópio de perto, assim, né? Sim. Porque o artilheiro tava ajudando ele pra outra com o Fedor. Aí eu tava sacaninho do artilheiro, que eu era fã do Fedor. Sempre foi. Eu falei, é, vamos ver agora, hein? O cara, quando ele passou por mim, eu falei, cacete, meu irmão. Pô, o cara parece que é projetado, né, meu irmão? Sim. Atlético demais, um cara de 1,88m, 104kg, 102kg. Bizarro. Mas, assim, sem aquela hipertrofia exagerada. Sim, sim, atlético, atlético. Mas uma perna mesmo. Saúde bizarra, né? Uma flexibilidade, um espral fortíssimo, um cara horrível pra derrubar. Sim. Uma distância muito boa, canhoto. Direto, malando ali, do nada, pum, cabeça. Subia a perna. Era um sniper mesmo. Rodrigo tomou essa canelada na cara aí no final do round, né, cara? Um final do Roderick. Um estrela, bicho. Um estrela do bicho era... Bizarro. E ternava muito. Sim. E outro valente também, vai pra dentro. Nem aí. Pô, aquele ali era outro também, que eu vou te falar, meu irmão. A multa acabando, ele tá... Ele virou touro, cara. É. Os dois são iguaizinhos. Sim. Meu touro estreou, eu tava fazendo minha terceira luta, ele tava fazendo a primeira dele no Japão. Só sabia rir, o bichário. Só rir. Sério, cara? Só rir. Meu levo tava rindo. Eu tava fazendo a multa, tava rindo. Falei, caralho, bicho. Você fica nervoso, não, cara? Concentra aí, bicho. Caralho, bro. Que porrada, meu cara. Que porrada, meu cara. Eles conversou. Porra, que época. Todos os dois tem a cabeça muito boa. Que época foda, hein, Paulo? É, e eu sempre gosto de observar isso daí, entendeu? Eu tenho umas observações que eu acho que são fundamentais, né? O antiluta, sim, é muito importante. E o pós-luta também. Porque você consegue detectar quem tá com medo de lutar. Quem achou que ia perder. Quem achou que ia ganhar. Então, assim, aprendi isso com o Carson. Uma vez, tinha um amigo nosso competindo. Aí, entrou pra competir, o Carson lá olhando. Já puto, né? Que ele não tava fazendo as coisas que tinha que fazer. Aí, ganhou. Foi uma raspagem lá. Saiu comemorando pra cacete, meu irmão. O Carson olhou pra ele assim e falou, Tá comemorando por quê? Achou que ia perder? Vê lá, hein, bicho. E saiu. E ele foi falar com o Carson e não deu muita ideia pra ele, não. Caralho. Ali, eu comecei a observar, entendeu, cara? Antes da luta, o nervosismo natural, né? E depois da luta, como uma pessoa se suportava. Tinha gente que ficava, meu irmão. Porra, a gente tava gato. Aí, tu vê que, né? Se a gente for levar pra ciência, né? Psicologia espiritual. Psicologia esportiva. O cara tava realmente achando que não ia dar, né? Cara, é interessante. Tem muita gente que vai discordar por ego, mas... Sim. Se é verdade, o corpo não mente. O corpo não mente. O corpo não mente. O teu olhar não mente. A tua euforia não mente, né? Cara, o Carson tinha umas sacadas fodas pra ali. Tinha, tinha, tinha. Tinha, tinha. O Carson, pra mim, ele era um autodidata. Assim, deixava a desejar nas coisas mais básicas. E era muito brilhante. Sim, ele era fora da curva como... como treinador, treinador, tá? E córner. Entendi. Ele não era aquele cara pra estar no teu dia a dia ali, passando posição, não. Ele era aquele cara pra... Pô, pega um aluno bom dele e te treina. Beleza. Treinou. Pô, pô. Onde é que ele tá? Tá, falta quantos dias? Ah, falta um mês. Aí, três semanas, ele te pega. Pô. Aí começa a te... te lapidar. Pá, 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 pá. E entrava na tua cabeça de um jeito que você não ia apanhar, que você não ia perder, e te mostrava o porquê, entendeu? Era muita saída de chave de pé, muita saída de tudo, encaixado no pau. Quando eu bater palma, eu tenho que rodar, hein? Pá, aí tinha que sair. Aí, direitinho, fazer aquela ponte, voltar a cabeça no chão, defender, olhar pra dentro. Chave de pé, rota pro lado do dedão, pé na boca. Pá, bunda. Vai, vai, entendeu? Sempre golpe encaixado. Americano, chique o braço. Entendeu? Então, aí, só golpe encaixado. E depois tem não sei que mono, esportivo. O trend era esse. E duas vezes na semana, o pau cantava. Alguém te batia em pé, você só podia derrubar aí no chão. Aí te batendo, e você... Aí ele, para, 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 bicho, tem que botar o pé na virilha, viu? Pera na virilha, pera na virilha, porra! Nunca ficar de lado, sempre ficar de frente, entendeu? Controlar com as mãos aqui. Sim. Pera na virilha. Coisa boba, cara. Que é o que funciona. É o que funciona. Eu lembro que você está falando isso, veio na minha mente uma história que falam que a primeira luta do Vitor foi o Super Bowl havaiano, e os caras do adversário do Vitor foram no vestiário dar um terror, falar que, ó, acabou a regra, vamos bater no saco do Vitor e o caralho, né? Aí o cara só falou, ó, avisa ele lá que pode entrar até de faca, a gente não quer regra não, pode entrar de faca. Olha a cabeça do cara, bicho. Vai vender grilo aqui? Vou te vender um grilo maior. E você, assim, você sabe quando a pessoa está falando para você, mas você sabe quando ele está falando, porque ele está falando porque ele quer te ajudar. Sim. Né? Tem aquela coisa, o cara está falando para mim porque ele quer, mas ele sabe que, meu irmão, vai ser o inferno no ringue, vai ser o terror e pânico, o filho chora, a mão não ouve hoje, mas ele quer me deixar bem. Então, ele está me apoiando, mas eu estou vendo o olho dele que ele está preocupado. O Carson não, meu irmão. Ele olhava para você e ele te passava assim, porra, eu acredito em você, meu irmão. E quando não estava bem no treino, ele chegava e falava com ele, você não vai... Falava na lata. Na lata. Não vai lutar porque você está... Na lata. Na lata. Está fazendo o que, bicho? Está na espanhola? Espanhola é masturbação, né? Estou ligado. Porra, vem lá, hein, bicho. Porra, não sei o quê, mas... Porra, aí dava aquele expor... E já chegou a atirar a gente de competição, Paulo? Fala assim, ó, fulano não está rendendo, não vai lutar... Já falou para não entrar. Entendi. Já falou para não entrar. Isso é bom. Era bem direto. Sim. E quando ele viu que você estava se esforçando mesmo, mas não estava no dia bom. Aquele dia que você vai treinar, nada encaixa. Você apanha igual um desgraçado e teu olho vida, você fica puto e quer continuar e você apanha mais ainda. Parou, 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 parou. Está cansado hoje, né? Não faz mais nada, hein? Vai descansar. Ele tirava você do... Entendeu? Ele tinha essas sacadas, entendeu? Entendi. É porque, assim, para me dar esses start, assim, né? De lembrar desses detalhes, assim, tem que ir conversando, né? Sim, mas está fluindo. Então, ele tinha essas sacadas, entendeu? Sim. Agora, se ele visse que você estava mutucando, ele percebesse uma mutucagem, pô, ele para, 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 para. Bicho, não serve para isso, você é muito duro, bicho. Não volta mais aqui. Sério? É, e botava para fora do treino. Que isso, bicho? Não deixava ninguém assistir, só que ele fosse treinar, ele tinha um cadeadão grandão, assim, na porta. Sério, cara? Aí, nego, às vezes, abriu o supercílio, que era tapa, né? Sim. Abriu o supercílio. Não, não, vai tomar o esportinho rapidinho. Aí, eu falei, então, vai com ele. Ele vai tomar o esportinho rapidinho, mas volta, hein? Mandava voltar. Aí, fazia parte dele, fazia posição. O supercílio está aberto, faz posição. A posição é, bichão. Bela virilha, cadê o lumbi, não sei o quê. Ele era assim, desse jeito. Aí, do nada, cadê o mestre dos magos? Não sumia. Não sumia. Nossa, o que? Por que é que traz essa posição aqui, mestre? Fumiu. Aí, o Valide, que era engraçado, né? Porra! Filho da puta! Não pode fazer isso comigo! É, por banheiro que entrava em desespero. Aí, ele ficava puto. Filho da puta, não pode fazer isso comigo! Porra! Socorro, meu Deus! Aí, saia adorando pela rua. Muito bom, cara. O Valide era assim, cara. Sério, cara. Sim, desse jeito. Que engraçado, bro. E quando ele encontrava o pessoal do Top 10? E quando ele encontrava o pessoal do Top 10?